É de todos nós! Daniel está sem como avançar, sem cantar, é a rainha da rainha! Como a graça de estrelas, maravilhosa você nasceu! A rainha da rainha! A rainha da rainha! A rainha da rainha! É de todos nós! A rainha da rainha! A rainha da rainha! A rainha da rainha! A rainha da rainha da rainha! A rainha da rainha! A rainha da rainha! A rainha da rainha! A rainha da rainha!